Boa noite, estamos ao vivo pela TV Gazeta, afiliada à Rede Record, para o debate do segundo turno entre os candidatos ao governo do Acre. Cobertura completa também pelo site agazeta.net. Agradeço a presença dos candidatos, Tião Viana, da Frente Popular do Acre, e Márcio Bittar, da Aliança por um Acre Melhor. As regras para o debate foram definidas em acordo com a emissora e com as coligações. O processo foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Esse debate será dividido em quatro blocos. O candidato que se sentir ofendido pode solicitar o direito de resposta. A coordenação do debate vai definir se concede ou não os 30 segundos para o direito de resposta. Então vamos conhecer primeiro as regras deste primeiro bloco. No primeiro bloco, cada candidato terá um minuto para se apresentar. A ordem é a mesma que definiu a disposição deles no estúdio. Em seguida, os candidatos farão perguntas entre si. O candidato A será o primeiro a perguntar. Depois, será a vez do candidato B. E assim sucessivamente, até que cada um tenha perguntado e respondido duas vezes. O candidato que perguntar terá direito à réplica. O que responder poderá fazer sua tréplica. Os temas serão de livre escolha. O tempo da pergunta é de 30 segundos. Resposta de 1 minuto e 30 segundos. Réplica e tréplica, 1 minuto cada. E de acordo com o sorteio prévio feito aqui na Missoura, com a participação das coligações, o primeiro candidato a se apresentar é o candidato Tião Viana. Boa noite, candidato. O senhor tem um minuto para as suas considerações iniciais. Muito boa noite, Jorge. Muito boa noite a todos. Eu agradeço a cada família do Acre que nos assiste neste momento. Um momento da história do Acre, da democracia do Acre. Eu tenho dado o melhor de mim como trabalho de cidadão, como trabalho de agente público. Vivo num Estado que, graças a Deus, há um sentimento de avanço e de prosperidade em curso, com dificuldades e com superação, aos olhos e na caminhada de todos que vivem em cada município, em cada região desse Estado, numa visão de desenvolvimento bem determinada. E espero que esse debate possa contribuir para a democracia, para os valores da democracia, como a verdade, o respeito, a humildade, a dignidade e a defesa de um projeto de desenvolvimento que melhor atenda o nosso Estado. Tenho muita alegria de ter ido mais de 480 vezes visitar cada município desse Estado. Tenho alegria de conhecer cada canto do Acre e dividir com a população uma esperança com o nosso futuro. Muito obrigado, candidato. Agora quem faz a sua apresentação. De um minuto, candidato, Márcio Itá, por favor. Minhas palavras são de agradecimento. Agradecimento a Deus, a minha família e agradecimento a você, meu irmão, minha irmã, milhares de pessoas na capital e no interior, pessoas voluntárias que seguram essa bandeira, que carregam essa causa. São vocês que me fazem levantar mais cedo, dormir mais tarde. É por vocês que eu estou aqui. No domingo não é uma eleição qualquer, porque não se trata mais de uma eleição qualquer. O que está em jogo no domingo é se nós vamos reiniciar um processo de liberdade, de democracia e de prosperidade, ou se nós vamos permanecer um grupo no governo que teima em ficar no governo agora na base da ameaça, agora na base da chantagem e do terrorismo. Está na hora do Acre voltar para o seu verdadeiro dono, que é o povo acriano. Pelo Acre e pelos acrianos, eu vou governar para todas as cores. E a cadeira de governador não pertencerá a mim, mas ao povo acriano. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. Encerrada esta etapa de apresentação, vamos dar início às perguntas entre os candidatos. E de acordo com o sorteio prévio, de acordo com as regras, o candidato Tião Viana é o primeiro a fazer a sua pergunta. Candidato, o senhor tem 30 segundos, por favor. Candidato, o seu plano de governo, a partir da página 15, ele apresenta propostas como acabar a Secretaria de Gestão e Administração, a Secretaria de Polícia e Defesa Civil, a Secretaria de Agricultura e Produção Familiar, a Secretaria de Pequenos Negócios e outras restrições do funcionamento do Estado. Vocês governaram o Acre por 20 anos na última etapa e quase destruíram o Acre. E nós estamos numa caminhada com o povo acriano. Gostaria de suas considerações. Povô, candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. Meus irmãos, falar a verdade não deve ofender ninguém. Quem fez parte de praticamente todos os governos é a família do candidato, é a família dele. O governo que ele tanto falava mal, e eu disse isso, foi o governo do PMDB, que o irmão dele, o pai dele foi secretário de Estado, o cunhado dele foi presidente da Credata. Essa coisa de querer dizer a mim, que fiz parte de governo, eu já estou acostumado. Mas é uma acusação que não me atinge. Agora, eu não sei onde é que ele leu no meu programa, que eu estou propondo a extinção de Secretaria A ou B. O que está no meu programa, e eu quero reafirmar com você, é que nós vamos diminuir o custo do governo. Não é possível que o Acre tenha 67 órgãos públicos, tenha quase 2 mil cargos de confiança, consumindo mais de 100 milhões por ano no orçamento do Estado. Você pega o caso da segurança pública, por exemplo. Não há dinheiro carimbado para a segurança pública. Se o Oeste Neves, meu candidato, foi eleito presidente da República, aí sim, ele tem a proposta de que o orçamento da segurança não possa sofrer contingenciamento. Mas, por enquanto, é preciso operar uma mudança. Veja você, você acha que é justo gastar mais de 100 milhões, não é nada pessoal, com cargo político partidário, enquanto a Secretaria da Polícia Civil, que teve um orçamento no próprio grupo dele, em 2010, de quase 19 milhões, e no ano passado ter caído para 10 milhões de reais? Será que isso não explica o aumento da violência no Acre? Muito obrigado, candidato. Candidato, o Tião Vena tem direito à réplica de um minuto? É uma pena, mas o candidato parece que não leu o que escreveu no plano de governo. Porque ele propõe, a partir da página 15, espero que ele mostre ao povo do Acre, porque o meu plano foi constituído em muitas mãos, com milhares de pessoas, que ele defende o fim dessas secretarias. E me causa surpresa, me causa muita preocupação. Porque a Secretaria de Gestão e Administração trabalha com 42 mil famílias. As pessoas têm seus problemas pessoais a tratar com seus gestores, com seus governantes, têm as questões de carreira, têm a valorização, têm a progressão, têm a promoção. A Secretaria de Agricultura e Produção Familiar fez milhares de tanques de piscicultura, a criação de animais, plantio, entrega de mecanização de índios a todos os agricultores. As pessoas não podem perder pequenos negócios. Nós entregamos 14 mil famílias, receberam da Secretaria de Pequenos Negócios Benefícios. Candidato, eu fico até com medo que você queira eliminar antecipadamente aquilo que eu estou lutando e que não vai acontecer, que é a perda dos irregulares. Eu estou com eles e lamento que você não esqueça. Obrigado, candidato Tião Viana. O candidato Márcio Bittar tem um minuto para a sua tréfica, por favor. Essa turma da esquerda, que governa o Brasil, governa o Acre, eu já fiz parte, eu sei o que eu falo. Eles inventam, eles mentem descaradamente e colocam nos outros aquilo que eles próprios fazem. Isso é uma tática velha da esquerda. Meus irmãos, o que eu não posso tolerar, analise comigo, o que eu não posso tolerar é que políticos que estão condenados, que não puderam ser candidatos, ganhem 20 mil reais, 18 mil reais, 24 mil reais, que a propaganda do governo ultrapasse 14 milhões de reais, enquanto a segurança pública do Estado está entregue às moscas. Nós não temos hoje viatura suficiente. Os agentes penitenciários não têm sequer fardamento. Faltam munições, falta abrir concurso público para melhorar e para poder aumentar o contingente, para colocar a polícia na rua, para defender e trazer de volta a família acriana, aos lares acrianos, a paz que nesse governo foi perdida. Muito obrigado, candidato Márcio. Gostaria só de alertar aos candidatos que qualquer direito de resposta que seja pedido durante o programa deve ser feito no intervalo do programa e será analisado pelas nossas comissões. Agora, de acordo com as regras do debate, de acordo com o sorteio efetuado, o candidato Márcio Bittar é quem faz a pergunta. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Pois não. Candidato Sebastião Viana, o Ministério Público Federal agora está processando, acatando o trabalho que a Polícia Federal fez, um sobrinho seu e mais um empresário. Eu pergunto, mesmo agora que o Ministério Público Federal entendeu como, com base no que a Polícia Federal fez, mesmo agora, você acha, candidato, que o trabalho da Polícia Federal, você vai continuar afirmando, que o trabalho da Polícia Federal foi apenas um complô contra o seu governo? Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. Eu até agradeço pela consideração da pergunta, porque ela me permite falar a verdade. Nós estamos há 42 meses aguardando um procedimento de denúncia sobre esse tema que ocorreu e que todo o Acre ficou sabendo. Isso vai dar o direito às pessoas atingidas de, após a decisão do juiz, que vai dizer se acata ou não a denúncia do Ministério Público, dar o direito de defesa para essas pessoas. Porque todos, na Constituição Democrática Brasileira, têm o direito à defesa e aprovar a sua honra ou assumir a culpa diante dos fatos. E eu tenho a mais absoluta certeza da honra, da dignidade da pessoa que o candidato cita e acredito que a Justiça vai achar com muita clareza e muita naturalidade isso. Não é o mesmo que eu posso dizer do candidato. O irmão dele, que ele disse que não participou desses governos, chefiou o maior escândalo de corrupção da história do Acre. Uma conta fantasma que saqueou mais de 40 milhões de reais dos cofres públicos. Pegavam o dinheiro dos funcionários públicos, aplicavam em altos juros e rotatividade de lucros nos bancos, tiravam o lucro e devolviam para os funcionários com prejuízo quando a inflação era de mais de 80% ao mês. Então é lamentável que o candidato não queira um debate a favor do Acre, um debate de propostas. Vamos debater, candidato, a democracia. Vamos debater os valores da democracia. Vamos falar de uma relação de amor e respeito pelo povo acriano. Candidato Márcio, o senhor tem direito à réplica de um minuto. Quem ama o Acre não o saqueia, não desperdiça dinheiro público. A esquerda é assim mesmo. Ela cria uma versão e passa a acreditar nela. O meu irmão, que foi secretário de Estado, passou por todo o processo e foi inocentado. Mas veja bem, o governo tem o direito, é um comportamento, ele tem o direito de nomear, de trazer para o seu governo pessoas que estão respondendo o processo. É uma opção que o atual governador fez. Ele pensa assim. E lógico que ele só vai ser condenado depois de tramitado e julgado. Eu quero afirmar que no meu governo não vai ser assim. É uma decisão minha, da minha equipe. Primeiro, eu não vou nomear ninguém que tenha ficha suja na justiça. E segundo, se um secretário meu, se alguém importante no meu governo, for denunciado com denúncias gravíssimas como essas da conta G7, eu vou afastar até o término das apurações. Foi a fim que fez, por exemplo, grande figura como Itamar Franco. É assim que eu farei. Muito obrigado. Candidato, candidato Tião, o senhor tem mais um minuto para a sua réplica. Eu acho muito importante que nós possamos partir por um debate de ideias, de propostas pelo Acre. É o que o povo acriano está esperando de nós. E eu lamento que o candidato insista nisso. Ele está cercado de apoiadores, fichas sujas na sua campanha, alguns eleitos e pessoas que deveriam prestar contas aos órgãos policiais e de segurança pública. Tem grandes apoiadores do candidato, tem um que está envolvido em processo de estupro, de sequestro, de cárcere privado. de homicídio também. E eu espero que ele possa explicar isso no devido tempo à sociedade acriana. Mas eu prefiro falar do Acre. Eu preciso falar, prefiro falar da democracia do Acre. Eu prefiro falar da política de desenvolvimento, de emprego, de renda, de saúde, de educação, de servidores públicos. Nós temos aí mais de 3 mil servidores que estão ameaçados de perder o emprego. Eu já me abracei com eles e quero que eles tenham estabilidade. Vou levá-los até o dia da aposentadoria com dignidade, o que o candidato não faz. Obrigado, candidato. Tia Viana, de acordo com as regras do debate, agora o senhor tem direito a uma nova pergunta. 30 segundos, por favor. Candidato, lendo o seu plano de governo, eu não vi nenhum compromisso seu com política de habitação popular para as pessoas vítimas das enchentes. Eu lhe pergunto, quando nós tivemos a maior tragédia de enchente do Acre, quando 18 bairros estavam embaixo d'água, quando nós estávamos nos desvelando, dedicando tudo de nós, o prefeito Marcos Alexandre, milhares de voluntários, onde o senhor estava naquela hora, que nem no seu plano de governo agora, o senhor coloca nenhum compromisso de habitação para aquelas famílias, candidato. Candidato Márcio Viana, o senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta. Márcio Bittar. Desculpa, Márcio Bittar. Quem mudou o nome não fui eu. Perdão. Com todo respeito. Candidato Márcio Bittar, por favor, 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. Bem, eu pensei que era só a minha mulher que gostaria de saber onde é que eu andava, mas não há problema. Veja bem, eu já fui vítima de um acidente quase fatal em Sena Madureira na época de uma alagação e nem por isso saí perguntando onde é que estava o Sebastião Viana. Mas veja, vocês já prometeram tantas casas nesse atual governo, no programa de governo que vocês já prometeram, que eu me contento em realizar as promessas que vocês fizeram e não realizaram. Por exemplo, aqui em Rio Branco, lá na casa do povo, na cidade do povo, prometeu-se 10 mil casas, 10 mil e 500 casas, vai terminar o teu governo, não vai ser entregue nem mil casas, eu vou concluir as 10 mil casas que você não acabou, vou fazer com qualidade, com transparência, qualidade que não tem hoje na sua obra, porque quando bate um vento, quando bate a chuva e está filmado, está gravado, as telhas se arrancam, a água entra dentro dela e vou fazer o que eu já disse no interior do estado, outras 10 mil habitações para o interior do estado, porque eu acho que não é só a capital que precisa de casas, Cruzeiro do Sul também precisa, Sena Madureira, Brasileia, Chapuri, enfim, o Acre inteiro, porque no Acre inteiro também no interior tem área de risco, tem alagação, acabei de dizer, do meu município, Sena Madureira, eu caí de avião onde um piloto morreu numa das maiores alagações de Sena Madureira. Então vou concluir o que você começou e fazer 10 mil no interior do estado, para ser justo. Muito obrigado, candidato Márcio Bittar. Agora é a vez do candidato Tião Viana, a réplica de um minuto, por favor, candidato. É uma pena, é uma pena que o candidato parece que aparece no Acre de 4 em 4 anos, porque nas alagações o povo do Acre não o viu. E eu lamento que ele não entenda e não veja, não ande em Rio Branco e no interior do estado e não veja as casas que estão feitas. Já entregamos 8 mil casas nesse estado, neste meu governo, o que a oposição nunca entregou nem a metade, candidato. e o que vocês entregaram de padrão de casa, está aí o Manel Julião que o diga. E aqueles moradores não têm culpa. Eu até queria que a justiça me desse o direito de ajudar a dar qualidade naquela obra que foi feita quando vocês governavam, deixaram aquelas pessoas no sofrimento, sem qualidade de vida, sem condição de uma habitação mais digna. não é assim que se procede. Candidato, até dezembro eu estarei tendo entregue 9.800 casas no Acre, mais do que qualquer governo somado em toda a história. E se Deus quiser, na outra etapa, 11 mil casas populares, só nos municípios, 4 mil casas, dentre elas, mil casas para Cruzeiro do Sul. Candidato Márcio, tem um minuto para a sua tréplica. Meu irmão e minha irmã, eu vou repetir, eu vou concluir o que ele prometeu e não cumpriu. Ele prometeu mais de 10 mil casas na cidade do povo e não está entregando. E o pior, a parte que entregou não tem a qualidade que o povo acriano merece. Eu vou concluir o que ele prometeu e não fez, mas vou fazer com transparência e com qualidade na obra. E vou fazer as mesmas 10 mil casas também no interior do Estado. Porque o interior do Estado, como eu já disse, também precisa. Eu ando pelo Estado inteiro e as pessoas sempre perguntam, por que se fez só casa, ou se está construindo só casa lá em Rio Branco, quando nós aqui também merecemos, quando nós aqui também precisamos. Então, para ser justo com o Estado, eu vou construir essa mesma quantidade também no interior do Estado. E quero dizer que esse vai ser o meu comportamento no governo. Quando eu estiver fazendo obras, eu vou fazer na capital e também no interior do Estado. Bom, pelas regras do debate, o candidato Márcio Bittar faz agora a última pergunta deste bloco. 30 segundos, candidato. Candidato, vocês pediram, e generosamente o povo acriano chegou a dar aos três senadores, o prefeito de Rio Branco, o governador do Estado e o presidente da República. Vocês chegaram ao ponto de ter uma supremacia completa, poder completo no Estado. E mesmo assim, a saúde pública, e você que é médico, continua um caos no Acre. 80% das pessoas reclamam em primeiro lugar da saúde. O que é que faltou? Faltou gerência? Faltou apoio? O que é que você propõe para o próximo mandato? Candidato, lê às vezes, mas às vezes não entende o que ele lê. Porque o que a população do Acre diz, e a população do Brasil, é que a primeira preocupação na vida das pessoas é a saúde pública, porque é a minha, com os meus filhos, é a de todas as famílias. Mas não é que a saúde pública do Acre tem 80% de reprovação, não, candidato. O Ministério da Saúde provou que é onde mais a população se sente respeitada, é no Acre, dentro dos hospitais. Está provado em dados do DataSuis no Ministério da Saúde. E a população disse que quer muito avanço na saúde do Acre, e nós lutamos mais, graças a Deus. É o único estado do Brasil que não tem filas de marcas nos corredores, não tem filas de doentes no chão, como nos estados que seu partido governa Brasil afora. Quando vocês governavam, eram ratos, era salário atrasado três a cinco meses dos servidores, era sofrimento. Hoje nós temos 30.500 cirurgias de catarata, atendemos 99% das doenças cardíacas no Acre, 5.100 próteses auditivas, transplante de fígado, o único estado da Amazônia que faz é o Acre, transplante de rim, transplante de osso, transplante de córnea, faculdade de medicina, formamos mais de 200 especialistas, trouxemos 357 médicos neste governo, a presidenta Dilma ajudou a trazer mais 156 e vamos avançar muito agora, o meu compromisso são 400 especialistas no próximo governo para atender melhor a população e um centro de diagnóstico e exames que reduza o tempo de espera à consulta do especialista. Muito obrigado, candidato. Candidato Márcio, agora tem direito à réplica de um minuto. Olha, é sempre assim, não faz o que promete e promete de novo, porque os especialistas, médicos especialistas, nós somos o terceiro pior estado da federação. Isso é pelo Conselho Federal de Medicina, não são dados meus. Mas eu queria falar com você, meu amigo, minha amiga, lá em Chapuri, que já fez pequenas cirurgias, Plástico de Castro, que já fez pequenas cirurgias, Mâncio Lima, que já fez pequenas cirurgias e que hoje não fazem mais, hospitais que estão caindo, o Hospital de Brasileia, que seria uma referência, mofado, em Feijó, ao lado do hospital, entre o hospital e a maternidade, que criaram, não inaugurada ainda, tem uma fossa que contamina as pessoas. Olha só, a pessoa vai para um hospital, daqui a pouco para a maternidade, pode sair de lá com uma outra doença por uma fossa estourada há anos no município de Feijó. Você que enfrenta a fila de madrugada, acha mesmo que com esses dados todos, com esse falatório, ele está falando a verdade? Seu tempo se encerrou. Candidato, muito obrigado. Candidato Tião Vena tenha direito à réplica, à tréplica de um minuto, por favor. Olha, o candidato, de fato, ele não se apega à responsabilidade que nós temos com a verdade. Se ele andasse um pouquinho do hospital Chaar de Brasileia e fosse ver, tem uma obra de mais de 48 milhões de um hospital novo, o mais moderno que se pode ter na região, que está sendo construído em Brasileia, com UTI, com enfermarias de especialidades, com centro cirúrgico, com maternidade, com todas e as melhores condições de trabalho. Quando ele vai visitar um município como o Mancio Lima, ele não sabe o tanto que a população é tratada com consideração hoje, o que está ocorrendo em Cruzeiro do Sul, que é ao lado, o que está ocorrendo, o Marechal Taumaturgo tinha um médico, quando eu assumi, hoje tem oito médicos. O que nós estamos fazendo com as doenças cardíacas, cirurgias aqui, as doenças renais, o câncer, já vamos transferir mil famílias para terem tratamento de câncer na região do Juró, porque criamos as condições. Sem famílias de doenças renais vão ter a hemodiálise, em Cruzeiro do Sul. O candidato não quer ver, só vê o caos. Eu não entendo essa visão tão pessimista. Muito obrigado, candidato Tião Viana. Encerramos assim o primeiro bloco deste debate com os candidatos ao governo do Estado. Nós vamos a um pequeno intervalo e a seguir, os candidatos respondem a perguntas do Departamento de Jornalismo da Emissora. É a TV Gazeta, nas eleições 2014. Fica a todos. 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 Fica a todos.